Olá pessoal, estou aqui com o Rogério da Choco Roma Confeitaria Artesanal. Nós estamos aqui na Associação Comercial Distrital Tato a Pé, que é uma feira de artesanato. Me diga uma coisa, Rogério, o que é que você trouxe hoje aqui para a feira? Eu trouxe brigadeiro, cone, trouxe trufa, pão de mel, pão de chocolate. Vamos mostrar aqui, esse é o que? É brigadeiro. Isso, esse é beijinho, brigadeiro. Em média quanto cada um? Sai em média dois reais. Dois reais. E aqui o que tem? Aqui são caixas de bombom. Tá. Os caixinhas de bombom. Em média quanto a caixinha? Sete reais. Sete reais e aqui a embalagem, né? Isso. Super pai, já está chegando o dia dos pais, paizão. Vamos adoçar a vida do pai. Vamos adoçar. Tá, tem cinco peças aí, né? Isso, brigadeiro com pão de mel e beijinho. Quanto em média? A média sai dez reais. Dez reais. E aqui trufas? Isso. Quanto cada uma? Três reais. Aqui é pão de mel e brownie? Pão de mel e brownie. A média é quatro reais. Quatro reais. Tá ali, ó. E aqui é o cone? Isso, cone. Quatro reais também? Quatro reais. E aqui já vem a embalagem do cone, né? E aqui é? Isso é cupcake. Cupcake. Quanto em média? Cinco reais. Cinco reais. Isso. O Rogério é que faz a divulgação, né? Isso. E a Marciana que tá aqui? É que produz. É que produz essas delícias todas. Legal. Me diz uma coisa, Rogério. Vi aqui a diversidade de produto. Gostei. Como é que eu te acho? Quando eu não te acho? Baixa no Instagram, arroba chocoroma22. Legal. E tem o WhatsApp? Quero encomendar pra festa. Isso. Uma quantidade maior. Eu vou chorar o desconto. Vai, pode chorar o desconto. Por onde é que eu te acho? Me dá o WhatsApp. Tá. O WhatsApp é o 949-96-6458. Legal. Vou mostrar aqui pra ficar bacana. Olha aí. Chocoroma Confeitaria Artesanal. Rogério. Tem as redes sociais aí? Tem aqui, tá no Facebook, Confeitaria Artesanal Chocoroma. Tá aí o e-mail também. E tá no Instagram, chocoroma22-949-96-6458. Rogério aqui, que divulga. Legal. E a Marciana, que tá ali que produz. Sucesso sempre, viu? Obrigado. Valeu. Valeu.